Oi, eu sou o Nepo e eu só queria avisar pra vocês que eu não vou fazer a live hoje à noite por algumas razões. A primeira dela é que a Blizzard sempre atrasa a atualização. Então, olha só, eles já estenderam a hora da atualização para as 8 horas da noite, então só daqui a mais 2 horas. Era pra começar agora às 10 horas da noite, mas é que esse horário aqui é diferente, esse horário gringo. Então, aqui era pra estar às 6 horas, e aí eles atualizaram pra 8 horas, então já vai ter um atraso de 2 horas. Então, eu começaria a fazer a live meia-noite se tudo der certo. Isso não vai dar certo, sem dúvida. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer vídeos amanhã de manhã, da introdução do jogo, mostrando as questas iniciais e tudo mais, e por enquanto eu queria mostrar pra vocês mais ou menos algumas coisas que eu tô trabalhando no Hearthstone. Tem a ver com o jogo, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o que que é. Bom, a primeira coisa é que eu tenho todas as cartas em alta resolução agora, então eu tirei print screen de todas as cartas do jogo, e joguei no Photoshop, recortei tudo, tá tudo lindo, bonitinho e organizado aqui. Então, por exemplo, aqui, dá pra fazer cartas customizadas, né? Então, a ideia é a seguinte, vamos supor, eu tenho aqui essa carta de paladino, Hammer of Wrath, e aí se eu quiser mudar o custo de mana do Hammer of Wrath pra, sei lá, 1, eu consigo modificar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então eu consigo modificar e criar cartas personalizadas. Esse aqui é um template novo que eu tô fazendo com as cartas em alta resolução, porque eu já fiz essas cartas antes com uma resolução menor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, se eu vir em materiais, cartas originais, que eu vou procurar Guardian of Kings, vou colocar isso aqui, aqui. Então, eu tinha essa resolução de cartas, essa pequenininha aqui. E essas cartas eu peguei do Wallhead. Não sei se dá pra você ver, vou dar zoom aqui. Ó, tem o foguetinho do Wallhead aqui como marca d'água. E eu odeio marca d'água, isso me dá muita raiva. Então eu resolvi fazer as minhas próprias cartas. Eu tirei print screen de todas as cartas do jogo, em alta resolução, tudo 1920x1080, e depois que eu salvei todas as cartas em alta resolução, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, todas as cartas em alta resolução, e aí, por exemplo, do set básico. Então, olha só, eu tirei print screen de tudo, carta por carta, e aí eu recortei todas as cartas do jogo, de todas as classes, de todas as raridades, e tá tudo organizado por raridade. Então, por exemplo, aqui são as cartas básicas, as cartas expert, todas as comuns. Tá aqui todas as comuns do jogo, de todas as classes organizadas, épicas também, paladino, por exemplo, todas as cartas épicas. E aí, o que eu tô fazendo com essas cartas? Várias coisas, né? A principal coisa que eu estou fazendo é esse template pra criar cartas customizadas, né? Então, eu vou conseguir criar cartas customizadas em uma resolução incrível, e eu vou disponibilizar isso pra vocês também. Quem quiser os arquivos das cartas, eu posso mandar, mas não agora, porque eu ainda tô organizando e criando tudo. Mas, a ideia é que vocês possam criar cartas customizadas com as suas ideias. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o template que eu fiz antigo, usando as cartas com baixa qualidade. Então, tá aqui, ó. Nepos Custom Cards, sabe? Eu que fiz essa carta. Um de mana, um barra um, e deixa eu abrir ela aqui no programinha. E elas ficam ótimas, sabe? Elas estão totalmente precisas. Eu dei zoom no máximo, aliei pixel por pixel, deixei tudo alinhado pra funcionar bem. Só que essa resolução aqui, que são essas cartas originais que eu peguei do All Red, a resolução dela tá muito pequenininha, sabe? Não dá pra usar em quase nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei as cartas em alta resolução do jogo e comecei a fazer um template novo a partir das cartas em alta resolução. Demora um pouco pra fazer o template, mas tá ficando legal. Tá acabando de abrir aqui. É um arquivo grande, né? Porque tem um monte de coisa envolvida. Mas eu já mostro pra vocês como que funciona mais ou menos isso. Tá pensando aqui, putz, gravar a tela do computador de 27 polegadas e abrir um monte de arquivo. Apesar do mesmo tempo, fica um pouco lento. Mas já deve aparecer aqui. Cadê? Cadê apareceu? Cadê minhas layers? Cadê minhas layers? Aqui, apareceu as layers. Então, beleza. Ó, vamos lá. Então, por exemplo, raridade, né? Era pra aparecer aqui a raridade. Raridade e criatura. Então, eu quero raridade de criatura, eu quero que ela seja elite. Eita, lerdeza. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tem que habilitar aqui também. Então, ó. Tá vendo? Eu quero que ela seja elite e ela tá comum. Eu posso trocar comum pra botar ela rara, pra botar ela épica ou legendária. Então, isso é totalmente customizado. Eu consigo criar qualquer carta no jogo com qualquer ataque e defesa ou custo de mana. Então, por exemplo, custo de mana 1, eu não quero mais 1, eu quero 8. Então, ó. Modificou pra 8. E aí, ataque. Eu não quero 1 de ataque, eu quero 5 de ataque. Coloquei 5 ali. E eu quero, sei lá, 8 de vida. Então, tirei 1, botei 8. Tá vendo? Então, posso criar as cartas que eu quiser. E é aqui no texto. Deixa eu vir aqui no texto. Onde que tá? Aqui, artwork text. Eu venho aqui. Eita, não consigo clicar, caramba. O que tá acontecendo? Deixa eu ver. Carta base, layer. Era pra tá aparecendo aqui. Aqui. Ahá. Pronto. E aí, aqui você escreve o que você quiser na carta. Então, por exemplo, um... Battle Cry. Deixa eu voltar aqui. Pera que eu errei. Porque tem metade que é bold e metade que não é bold. Então, por exemplo, Battle Cry. É... Putz. Faça um... vídeo e coloque no... YouTube. Tem com maiúscula. Então, tá aí. Tá vendo? Posso criar umas cartas customizadas à vontade. Então, isso é um dos projetos que eu tô fazendo pro Hearthstone, que eu acho que vai ser super interessante. E o outro projeto que eu tô fazendo, que vai juntar com esses templates, é um aplicativo de iPad, que tá aqui em desenvolvimento. Olha, é a versão 1.0. Eu tenho o banco de dados de todas as cartas aqui, que eu fiz. Tudo organizado. Nossa, aqui demorou tanto pra digitar, mas pra vocês terem uma ideia. Eu peguei e fiz o banco de dados, e organizei tudo, classe por classe, mana por mana, todas as informações do jogo. Isso eu vou preenchendo conforme eu vou tendo acesso a coisas do jogo. Por enquanto, tá tudo em inglês, mas a ideia é transformar esse conteúdo todo em português e fazer um banco de dados bem feito em português e em inglês, porque eu prefiro jogar em inglês. Mas em inglês, já tem diversos sites que disponibilizam já um banco de dados e tipo o Red ou o Heartpone, etc. Enfim, então eu tenho aqui o banco de dados, tenho as cartas, tenho aqui o ícone do aplicativo do iPad, que já tá pronto também, em várias resoluções. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu tenho a interface que ainda tá em desenvolvimento, todos os códigos, etc. Blá, blá, blá. O aplicativo já tá funcionando no meu iPad. Eu adoraria mostrar pra vocês, mas... Como que eu posso fazer isso aqui agora? Não sei, eu faço um outro videozinho mostrando o aplicativo do iPad pra vocês, tá? Mas ele já tá funcionando, tem que melhorar um pouco a interface e aí depois eu vou lançar, vai ser um aplicativo gratuito pra iPad. E eu sei que é um aplicativo pra iPad, não é muitas pessoas que tem iPad, mas de qualquer forma, é uma coisa que vai ser útil pra quem tiver. Outras coisas que eu tô trabalhando aqui, deixa eu abrir aqui, por exemplo, o Keynote. Aqui são apresentações que eu posso fazer pro Hearthstone, então eu tô montando várias apresentações aqui com gráficos do jogo mesmo, com a fonte do jogo, e aproveitar esse patch. Eu tô fazendo uma parte com um antes e um depois pra mostrar quais foram as alterações que aconteceram nas cartas. Então pra amanhã é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um antes e um depois das cartas que mudaram com essa atualização. E aí aqui eu tenho diversos gráficos do jogo e coisas que eu peguei do próprio Warcraft. Tem aqui então fundo, contexto, que eu posso arrumar à vontade pra criar um material bem legal pra vocês. O que mais? Aqui tem mais uns ícones, uns números, umas ilustrações. Tem os ícones de todas as classes aqui. Tem todas as medalhas do jogo também. Tudo com uma resolução muito boa. Tem os fundos que dá pra trabalhar, botar umas cartas aqui em cima, por exemplo, eu posso pegar essa carta, jogá-la aqui no meio, reduzir, sabe? Dá pra fazer umas coisas legais aqui. Aqui tem mais um fundo com informação que eu posso alterar à vontade. Aqui eu selecionei uns fundos que tem a ver com classes do jogo. Então aqui tá o pessoal de Pandaria com fundo de Pandaria. Aí aqui novamente Pandaria com fundo de Pandaria. E mais um pouco de Pandaria com fundo de Pandaria. Então dá pra fazer umas interfaces legais pra fazer umas apresentações bem legais pra vocês. É mais ou menos isso que eu tô desenvolvendo, né? Então aqui Deathwing com a carta do Deathwing que eu posso falar sobre ela. E aqui Willidan também, fundo do Willidan com a carta do Willidan. Então isso é mais uma coisa que eu estou montando. Então falei das cartas, falei da alta resolução que eu tô fazendo, ainda vai demorar um pouco pra fazer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra mostrar. Aqui em Materiais. Cara, tem muito arquivo aqui, juro. Tipo em Assets, olha, tem a mãozinha do jogo com transparência que eu posso usar nas apresentações. Eu tenho o símbolo de mana ligado e desligado quando você tá gastando mana ou não. Isso tudo eu posso usar pra montar umas interfaces pro jogo. nomes com a fonte do jogo oficial também. Tem os fundos aqui do próprio jogo com textura, com o logo do Hearthstone. Tem coisas de dano que dá pra simular dano em criatura. Então, por exemplo, aqui tá menos 10. Posso trocar pra menos 9, posso trocar pra menos 8, posso trocar pra menos 7, posso trocar pra menos 6, enfim. Então, tem diversos arquivos com gráficos do jogo que eu dei uma modificada pra trabalhar e fazer um conteúdo bacana pra vocês. Aqui tá o logo do jogo com transparência, o fundo. Enfim, dá pra ter ideia da quantidade de coisas que eu tenho aqui. Isso aqui foram os ícones que eles iam revisar pras classes e eu queria muito usar isso porque isso tá muito legal. Então, tem paladino, druida, death knight, nem sei se isso aqui é paladino mesmo, já tô confundindo, mas, ah não, é warrior. Esse aqui é warrior. Esse aqui é shaman, priest, enfim, dá pra você ler aí. Putz, tem mais um monte de cartas aqui, gente. Tem, tipo, um monte de coisa. Index, tem a imagem de todos os heróis em alta resolução também, dá pra você ver essa tela de 27 polegadas e ela tá ocupando quase a tela inteira pra você ter uma ideia do tamanho dessas imagens. Tem aqui os hero powers também. O que mais que eu tenho no aplicativo? Referências, são coisas que eu salvei de referência da comunidade. São umas coisas legais. Tem aqui também os game boards do jogo. Isso aqui foi divulgado antes, agora já tem coisa melhor. Aqui foram as referências pro aplicativo de iPad também, usando o iPhoto. Screenshots do jogo, a Keynote do PAX East, mostrando como que é a própria apresentação oficial da Blizzard. E eu tenho isso mais ou menos montado, bem parecido. A única coisa que eu não tenho são essas ilustrações que ainda não consegui. O que mais que eu tenho por aqui? Vamos ver. Feedbackup de todos os meus decks do jogo antes do servidor resetar. então salvei a lista dos meus decks aqui também. Em artwork tem algumas ilustrações do jogo. Salvadas. Tem isso aqui que eu tô montando também, eu tirei print screen dos personagens de arena quando você acessa. Isso aqui dá pra virar o fundo de vídeos relacionados à arena. Então, sabe, eu tô fazendo muito, muito material pra montar uns vídeos muito interessantes assim pra vocês. Espero que o conteúdo seja bom. Eu, na verdade, eu vou me esforçar para que o conteúdo seja bom. E... Eu acho que é isso, sabe, já que eu não vou fazer uma live pro... pro... pra essa nova atualização, eu queria pelo menos fazer alguma coisa de conteúdo mostrando tudo que tem por trás nos vídeos que eu faço, sabe. Tem bastante pesquisa, tem bastante material, tem bastante arquivo, tem bastante fonte, tem bastante ilustração. Não é simplesmente só abrir o jogo e começar a gravar, sabe. Eu gasto tempo fazendo isso. Eu estudo, eu pesquiso, eu faço de tudo pra fazer o material legal. É aqui, por exemplo, em fundos. Eu entrei no site do UOL, eu baixei um monte de fundo e eu organizei todos os fundos, essas ilustrações dos fundos em classe, então, por exemplo, HOG, todos esses fundos aqui combinam com a classe HOG, então eu posso usar fundos diferentes pra vídeos diferentes do HOG. Então, olha, tem vários fundos, ilustrações do próprio World of Warcraft que eu posso utilizar com as classes, então, por exemplo, Paladino, esse aqui tá uma porcaria, foi um ótimo, pior exemplo, podia dar. Xamã. Então, aqui tem mais fundos que combinam com a classe Xamã no jogo. Enfim, tem esses fundos, o que mais que tem aqui? Quero mostrar mais umas coisas legais pra você. As cartas originais, Export Set, Collection, Dex, Docs, que tem uma papelada do jogo também, tem banco de dados desmontado, tem arquivo do jogo, tem, putz, tem lista de regra, tem um monte de coisa que eu salvei da comunidade pra construir em cima. E... Porque a ideia, né, é você colaborar, você compartilhar o que você tem e construir em cima e fazer um material legal. Então, todo esse material que eu tenho, eu não ligo de disponibilizar pra ninguém. Desde que você pegue esse material, construa em cima dele e também crie um material bacana. Então, eu acho que é isso, gente. Mostrei pra vocês um monte de coisa, um monte de coisa que eu estou trabalhando. Tá aqui, Photoshop aberto, Keynote aberto fazer apresentação. E... Aqui, o Battle.net que ainda vai demorar um pouco pra atualizar. Então, enquanto não atualiza, eu vou fazendo algumas outras coisas e eu também tenho trabalho pra fazer, tenho site pra atualizar, tenho foto pra editar, tenho vídeo pra editar. Então, eu não faço só coisas do Hearthstone, mas, como vocês podem ver, eu também estou fazendo muitas coisas pra vocês e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E pode contar comigo que eu vou tentar produzir o melhor conteúdo possível de Hearthstone e, quem sabe, futuramente, de outros jogos e outras coisas que também me interessam. porque essa é a ideia do meu canal é ser um canal com diversas coisas, com diversos jogos, com diversos assuntos que me interessam. Então, esse é só um teaser, assim, do que eu estou fazendo com Hearthstone. Espero que vocês tenham gostado e é isso, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!